E aí galera, faz tempo que não tem vídeo aqui no canal, mas hoje eu vou ensinar uma receitinha de bolo de caneca pra vocês. Eu vou tá fazendo aqui com o bolo de chocolate, mas vocês podem fazer com qualquer outro, tá? Vocês vão botar 50 ml de leite bem aqui, ó, na sua caneca. Vocês vão pegar aqui o bolo de chocolate e botar tudo aqui dentro. E depois de botar todo o pozinho aqui dentro, vocês vão pegar um garfinho e misturar. E até ficar bem homogêneo, vocês já podem tirar. Depois disso a gente bota, pelo menos aqui na receita, eu boto isso daqui, ó. Esse aqui é muito bom, vai deixar com mais chocolate, vai ficar muito melhor o gosto. Depois de botar um pouco o restinho que sobrar, você pode comer. E você bota no micro-ondas a caneca por 2 minutos. Ou apertando o seu botão caneca, porque no meu micro-ondas é 2 minutos. Depois de 2 minutos no micro-ondas, vocês podem tirar. E vai tá assim, ó, desse jeito. E pronto, gente. Agora vocês têm um bolo de caneca perfeito. Gente, pode não parecer, mas aquelas gotas de chocolate mudam tudo no bolo. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.